O vereador Anderson Kassner usou a palavra livre da sessão desta terça-feira, 30 de maio, para apresentar a ideia da descentralização dos setores de obras e agricultura em Jaraguá do Sul. Através da indicação número 734 de 2017, aprovada na sessão da última quinta-feira, 25, a intenção é criar uma unidade central no Água Verde e três unidades operacionais no Rio da Luz, Garibaldi e Vila Chartres, todos os bairros estratégicos. De acordo com Kassner, a intenção é gerar economia, elevar a produtividade e, por consequência, tornar os serviços prestados pelas duas secretarias mais eficientes. A unidade central seria aqui na Água Verde, próximo ao viaduto da Estrada Nova, porque facilita, porque está próximo de todos os demais bairros da cidade. A outra unidade seria no Rio da Luz, porque ela faria ali o Rio da Luz, o Rio Serro, faria uma barra do Rio Serro também com serviço de patrola, caminhões. A outra unidade seria em Garibaldi, lá em Garibaldi, na nossa unidade lá que tem a usina de leite, o abatedouro, tem um espaço grande lá para a gente fazer essa unidade, onde atenderia Garibaldi, Jaraguá 84, Jaraguá 99, Chico de Paulo. A outra unidade seria aqui na Vila Chartres, ali no lado da Igreja São João, onde faria todos os bairros de Santa Luzia, o bairro da Ilha da Figueira, do João Pessoa, do Amizade. E a ideia principal também, da unidade principal da Barra do Rio Serro, ir para a Água Verde, com isso eu posso vender a unidade da Barra, que deve valer em torno de 11 milhões, eu não tenho bem certo esse número, ou usar esse terreno da Barra do Rio Serro, que é grande, muito grande, em unidades escolares, ou até mesmo unidades de saúde também, a gente poderia estar aproveitando bem esse terreno lá da Barra do Rio Serro. O vereador também está propondo a descentralização do setor de fabricação de tubos e lajotas para o galpão que fica ao lado do presídio de Jaraguá do Sul. Sim, a ideia é levar essa fabricação de tubos e lajotas lá para o presídio, para fazer aquele trabalho da reabilitação social, lá com os apenados, onde eu estaria aproveitando essas pessoas, dando condições melhores, com aquele trabalho de cada três dias de trabalho se reduz um na pena, e com isso também teria mais servidores disponíveis, que hoje fazem esse trabalho na matriz aqui na Barra do Rio Serro, para a gente colocar nos trabalhos com roçada, boca de lobo, então teria o maior número de servidores disponíveis em função dessa transferência desse trabalho lá para o presídio. A indicação apresentada por Kastner leva também às assinaturas dos vereadores Jackson de Ávila, Eugênio Juracek e Marcelindo Gruner.